Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia no momento em que a Europa atravessa uma situação preocupante de saúde pública, com graves repercussões de vias de cidadãos nas empresas e na economia. É tempo de agir, dando início a uma repressão justa que não deixa ninguém para trás. A proteção e o reforço do Estado de Direito, os direitos e liberdades fundamentais e uma resposta eficaz à criminalidade são essenciais, para que a Europa possa ser um lugar em que as pessoas se sintam livres, seguras e protegidas. A presidência portuguesa, na área da justiça, definiu como prioridades a proteção dos adultos vulneráveis e a justiça eletrónica. O território da União, um número considerável de adultos, enfrenta dificuldades na proteção dos seus direitos e na defesa dos seus interesses, assim como no acesso à justiça, por sofrer de deficiência que limita as suas capacidades. Nós queremos que os direitos desses adultos sejam efetivamente protegidos por força do princípio de reconhecimento de muitas decisões judiciais e queremos reforçar a sua proteção no processo penal. A transformação digital na justiça e dos seus sistemas é um processo dinâmico já em curso na União Europeia. As dificuldades que enfrentamos no contexto da pandemia mostraram que é preciso dar continuidade aos trabalhos nessa área, melhorar o acesso dos cidadãos à justiça, agilizar a sua ação, melhorar a cooperação judiciária transfronteiriça e garantir a entrepabilidade dos sistemas de justiça dos Estados-membros. Continuaremos a dar toda a atenção a matérias como a prevenção e o combate ao crime grave e organizado, ao terrorismo, à discriminação e ao discurso de ódio, enquanto ameaças a valores essenciais das sociedades democráticas e à proteção das vítimas. Eurojusta assume aqui um papel decisivo de coordenação através dos seus membros e gabinetes nacionais que devemos continuar a apoiar. Daremos particular atenção à procuradoria europeia para que ela possa começar a trabalhar de pleno. Estamos empenhados em aprofundar o espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia, constituindo uma Europa mais resiliente e mais justa. Legenda Adriana Zanotto